E aí, tudo bem? Como vai vocês? Olha só, pra mais uma, mais um videozinho aqui pra vocês. E pedindo assim, como que era aquele programa romântico dos anos 90, final do 2000? Aí tu vai já marcar aquela amiga, aquele amigo seu que é romântico, que é meloso, né? Que é carentão, tá bom? Marca aqui, se puder compartilhar, beleza? Beijo! Vamos lá, Love Song! Spice Girl, viva pra sempre! Se você ainda se lembra, como costumavam ser, Apaixonados, amantes do sol Éramos jovens e acreditávamos em coisas Era o meu salvador? Te entreguei completamente, meu espírito Até amanhã Seja sempre minha Viva para sempre Para o momento Sempre Esperando pelo sol Viva para sempre Para o momento Esperando Pelo sol E é isso aí, se quiser pedir, pode entrar em contato aí, tá bom? Beijos! Tchau!